Oi gente, Rose Queiroz, Globo Cine Companhia, Meu Jardim, Meu Paraíso, também é cultura. Vamos a mais um quadro? Você sabia? Vamos lá gente, roda a vinheta produção! Boa tarde meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Queiroz do canal Globo Cine Companhia, Meu Jardim, Meu Paraíso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal! Boa tarde pessoas lindas do meu canal! Gente, eu sempre falo meu canal, tá? Mas o canal é nosso. Vocês sejam todos bem-vindos ao nosso canal Rose Queiroz, Globo Cine Companhia, Meu Jardim, Meu Paraíso. Rose Queiroz também, o canal Rose Queiroz, né? Globo Cine Companhia, Meu Jardim, Meu Paraíso, também é cultura. Gente, eu fiz um vídeo onde que eu mostrei essa planta que eu estou mostrando pra vocês aqui novamente. Ela tem uma flor muito linda e essas plantas estão com vagens, né? Ou vagens, quem preferir falar assim. Esse aqui é o gengerlin, né, gente? O gengerlin, ele também é conhecido como o sésamo índico. Então, algumas pessoas, quando eu falei que ele espanta formiga cortadeiras, algumas pessoas me perguntaram, onde compra? Como que faz? Gente, o gengerlin, ele é encontrado em supermercados, na área de grãos, para poder usar em pães, né? Porque ele é uma planta, que ele é uma planta comestível. Então, eu vou falar algumas coisas pra vocês sobre o gengerlin, tá bom, gente? O gengerlin, ou sésamo índico, né? Que é o nome científico, ele é originário do Oriente. Ele é pertencente à família das pedaliáceas, com propriedades medicinais, flores alvas, ou seja, brancas, né? Rosias, que é o caso do meu aqui, que a florzinha dele é rosa, ou flor vermelha, né? Então, essas plantas, elas são hemafroditas, mal cheirosas, dispostas nas axilhas das folhas. Ou seja, aqui de baixo, gente, elas exalam o mal cheiro, por isso dela espantar as formigas. As formigas não vêm no quintal, onde tem essa planta plantada no terreno, né? Essa planta, ela é cultivada também na Ásia Tropical, por causa das sementes que fornecem até 50% de óleo ou azeite. Então, as pessoas confeccionam as sementes delas cruas, ou até mesmo torradas, que resultam em produtos distintos, né? Mais utilizado como condimento em pratos orientais. Então, aqui na minha casa, tem bastante gingerlin, gente. A gente plantou, né? A gente achou a semente dele no mato, porque aqui, como é interior, a gente acha bastante, né? Até mesmo em Goiás, quando eu morava em Goiás, mesmo morando na capital, a gente via alguns pés em lotes baldios, né? Então, a gente plantou aqui esses pés de gingerlin devido à infestação de formigas cortadeiras. Então, o gingerlin, quando a formiga, ela não corta esse tipo de planta, por causa do cheiro, e já foi feito pesquisa, gente, por cientistas, onde que eles pesquisaram que essa planta e a mamona, eles estão fazendo, eles estão pesquisando, fazendo um defensivo para poder, um defensivo natural para poder matar as formigas, né? As formigas cortadeiras, conhecido como cabeçuda ou saúva, né? E a formiga quenquen, também é conhecida como formiga cortadeira. Então, o gingerlin, além de ser medicinal, ser bom para a saúde, né? Porque as propriedades dele, as sementes do gingerlin, ela contém uma grande variedade de princípios nutritivos de grande valor, como lipídios, ácidos gráficos. Esses ácidos gráficos, eles têm uma grande eficácia na redução do nível de colesterol no sangue. Entre as gorduras, que encontra na lectina, que é encontrado no gingerlin, desempenha um papel importante no nosso organismo. E... componente essencial ao tecido nervoso, também é encontrado no sangue, no sêmen e na bilis, que intervém na função das glândulas sexuais. Então, gente, o gingerlin, além, né, dele ser muito bom para a saúde, também como ele é grão, né, ele torrado, também controla o intestino, né, e as gorduras dele, é muito... fora que é uma delícia, né, gente? Um pãozinho francês com gingerlin é muito caro, porque o gingerlin é um grão caro, né, de se encontrar. Se você for comprar aí um quilo de gingerlin, é muito caro. Então, é... ele é bom também para espantar as formigas. Se as formigas cortar ele, levar para a casa delas, ele tem o poder de matar os fungos, que servem de alimento para as formigas cortadeiras. A revista pesquisa da FAESP lançou uma matéria onde que diz assim, a inversão do jogo, plantas contra as saúvas, ou seja, contra as formigas cortadeiras. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Estadual Paulista, em Rio Claro, descobriram substâncias extraídas de folhas e sementes que matam formigas cortadeiras, como a saúva, velha e persistente praga na agricultura brasileira. Os mesmos compostos foram letais contra fungos que esses insetos cultivam, que lhes servem de alimento, testado com sucesso em laboratório. Os produtos começam agora a ser submetidos a estudos de campo e, se correr tudo bem, dentro de alguns anos estarão disponíveis no mercado inseticidas e fungicidas agrícolas, dimensionado em cerca de 900 milhões por ano. Essa pesquisa está sendo coordenada por João Batista Fernandes, do Departamento de Química da UFSC, há 10 anos, dedicado a criar um inseticida natural contra as formigas cortadeiras. Esse projeto, gente, ele começou com um estudo ele começou com um estudo de plantas populares conhecidas como tóxicas para a formiga. Então, o gingerlin é uma delas, e também a mamona, como eu já disse no princípio, que é esse sésimo índico. Os agricultores, eles usam consorciado a agricultura que querem proteger. Então, os agricultores, Deus que eu entendo por gente, quem me ensinou isso foi a minha avó, eu sei disso, Deus de pequenina, eu tenho, vou fazer 45 anos, né? Então, eu sei disso, Deus de pequena, que o gingerlin, quando ele é associado à agricultura, ou no quintal, que a gente que tem plantas, quando ele é plantado, ela não, as formigas cortadeiras não invadem os quintais, né? Os lotes, os terrenos onde que tem o gingerlin plantado. Daí eu falei pra mamãe, falei, mamãe, a gente tem que conseguir a semente de um gingerlin, que eu não aguento mais essas formigas cortando as minhas plantas, né? As plantas não vão pra frente. Então, a mamãe achou num lote baldio aí a semente e a gente jogou, ela jogou aqui, né? Foi ela que jogou na época da chuva, mesmo o meu terreno sendo arenoso, gente, tendo essa areia aqui, porque eu plantei pé aqui, ó, vocês, vocês estão vendo aqui? Eu plantei pé de... Ai, gente, como que é o nome? Esqueci. Eu plantei quatro pés, porque eles têm que ser associados um com o outro, porque senão eles não vão pra frente. É uma fruta. Ai, fugiu da memória. Aí, essa areia aqui, ó, morreram todos. Eu molhava direto e morreram. A única coisa que deu certo aqui foi coco da Bahia e os pés, igual esse aqui, ó, é um pé de graviola. Então, o pé de graviola deu bem aqui, porque o terreno é arenoso. Mas o gingerlin, gente, não tem frescura. Aqui, ó, já tem um aqui madurando, ó. Não... Uma bagem aqui madurando. Ó, tá vendo? Ela já tá ficando amarelinha, tá começando a secar a ponta. Logo, eu vou colher sementes de gingerlin. Gente, eu quero fazer um novo canal. Eu quero pedir opinião de vocês o que vocês acham, os meus seguidores. Se eu fizer um novo canal, é lógico que eu vou ficar com os dois. É um canal dia a dia com Rosa e Queiroz. Pra ensinar algumas coisas. Gente, o cheiro é horrível. Eu peguei na bagem, minha mão tá fedendo. Do gingerlin. Então, se eu fizer esse canal, se vocês vão assistir, o que vocês acham, eu quero a opinião de vocês. Certo? Ó como que tá de bagem, gente. Olha, cheinho, cheinho. Como ela é uma afrodita, apesar de ter muitas, vocês veem aqui, tem muita abelhinha, ó, que poliniza, mas ela dá semente sem precisar de polinização, porque as flores dela é uma afrodita. Ou seja, tem os dois sexos. Certo? Então, gente, é isso aí que eu queria passar pra vocês. Pantam de gelinho, vocês que têm problema com a formiga e cortadeira, tá? Que com certeza vão espantar as formigas. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Olha a flor, parece flor de gloxine, ó.